Rodas de liga leve para o seu Jeep Renegade Para a versão PCD que vem sem as rodas de liga leve, vem com aquelas rodas de ferro Temos a opção para você Dessas rodas diamantadas No aro 16 Para você não precisar trocar os pneus Do seu Jeep Renegade E aqui fazemos toda a parte de instalação Todo o balanceamento Para você sair daqui com o carro completo Com o carro rodando E lembrando também Que temos a linha completa Em acessórios para o seu Jeep Renegade Os acessórios todos específicos do carro E olha como muda a cara do carro Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para o seu Renegade E aí Obrigado.